Outra somente brava Uma faz amor chorando, a outra nem reclama Uma cartola em conta presideriana Uma tá lá em Goiânia, ó brava que batana E quando me vão voltar de madrugada E quando me vão voltar de madrugada Hoje eu vou achar uma nada Eu vou cantar pra cantar com os amigos Pequena nova nem o sul vai nos ver Quando eu conheci meu passado Quando ela me abraça e me beija O meu coração está no meu lado Outro lado vai se baste Uma distinção com amante E a outra distinção com amido E quando eu conheci meu passado O meu coração está no meu lado E quando eu agradeço O meu coração está no meu coração A outra distinção com amante Tchau, tchau.